Música Antes e depois da lei, um jeito diferente de assistir TV. Baixe o aplicativo do programa pelo QR Code que aparece em sua tela. E tem acesso a entrevistas na íntegra, versão de rádio, links relacionados ao tema e muito mais. Humilhação, chacota, exclusão. Uma violência muitas vezes pior que a física. Uma arma silenciosa, mas que causa danos irreversíveis. Hoje chamam de bullying. A palavra vem da língua inglesa. Bullying, intimidação, perseguição. As vítimas, crianças e adolescentes indefesos e fragilizados. Onde? Nas escolas, mas também nos clubes e até mesmo nas rodinhas de amigos. No passado, essa forma de assediar moralmente outra pessoa nem tinha classificação. E muitos, agora adultos, mal sabiam que aquilo que sofriam tinha um nome. Eu fui conversar com uma dessas vítimas. Apelidos desagradáveis, pejorativos e muitas vezes humilhantes. Por muitas décadas, uma atitude considerada simples brincadeira de mau gosto. Naquela época eu não falava assim bullying, né? Mas era seriema, lá vem a girafa. Sempre fui ruiva, tive sardinhas, então o pessoal falava, ah, ela tem um rosto manchado. Ela não tem um rosto limpo, essas coisas. Por décadas, muitas crianças e adolescentes passaram por situações constrangedoras causadas pelo bullying. Bullying é violência. É uma manifestação de agressividade. Ela pode acontecer em diferentes contextos onde tem interação social. Nas escolas, em clubes, até em reuniões de famílias pode haver o bullying. E o bullying não é uma zoação simples, não é uma implicância, uma brincadeira de mau gosto eventual. Para se considerar bullying, tem que ter o caráter de sistemático, continuado. Tem que se repetir várias vezes. Aí vamos considerar que é bullying. Agressões físicas e verbais. Durante quatro anos, o Lucas foi vítima de bullying na escola. Tudo começou quando ele tinha nove anos de idade e estava na terceira série. E o que para os amigos não passava de brincadeira e até mesmo diversão. Para o Lucas, era constrangimento e até trauma, né Lucas? Sim, são coisas que sempre deixam consequências. São traumas muito profundos que a pessoa sofre. Porque, por exemplo, no meu caso, eu tive depressão aguda, eu tive problemas com bipolaridade, agressividade. E assim como outras pessoas também que foram meus amigos, que também sofreram bullying, relatam que tiveram muitos problemas, tiveram que tomar remédios. Eu tive que fazer acompanhamento psicológico, psiquiátrico. Tive que tomar remédio de Itaja Preita para controlar minha depressão. Eu tive problemas, principalmente em questão de tentar me suicidar. No colégio era uma coisa bem pesada que acontecia. Eram colegas meus, da minha turma, que em tons pejorativos ficavam me chamando de viadinho, de mocinha, porque eu tinha três jeitos, né? Porque eu fui criado junto com minha mãe e com a minha irmã. E me agrediam, me xingavam dentro de sala, davam tapas na minha cabeça. Na hora do intervalo, eles corriam atrás de mim, para me espancar. Diversas vezes já cheguei em casa, tipo, cheio de escolhações, hematomas. Já cheguei sangrando, com o braço quebrado. Lucas lembra que na época não se falava muito em bullying e que antes da criação de uma lei específica sobre o assunto, muitas escolas não sabiam lidar com o problema. Toda essa situação, eles sabiam do que acontecia? Sabiam. Algumas professoras compadeciam do caso, mas não falavam nada com ninguém. Minha mãe já chegou a reportar o colégio sobre o acontecimento, a diretoria. E a ação da diretoria foi ligar para o pai dos meninos, que me batiam. E os pais dos meninos reclamaram que ligaram para eles, porque eles tiveram que sair do trabalho. E a coordenação não fez mais nada além disso, ficou por isso mesmo. A diretora da Federação Nacional das Escolas Particulares lembra que até o início do século, no Brasil não existiu o conceito de bullying, mas que a escola sempre tentou mediar e até interferir em problemas mais sérios. Conflitos sempre foram existentes dentro da escola e a escola sempre intermediou esses conflitos. De que forma a escola fazia isso? Bom, primeiro, você consolidando demais a questão do respeito como um valor, que as pessoas devem ser respeitadas dentro daquilo que são e que têm. Então, a escola sempre trabalhou essa questão do respeito. E nós ensinávamos que onde terminava a tua liberdade, começava a liberdade do outro. E que se o outro, de alguma forma, ficava incomodado com uma brincadeira que você fazia, ela não deveria ser feita. Então, essa era mais ou menos a grande intermediação que a gente fazia. Evidentemente, quando a academia vem e conceitua o bullying, ele traz também ferramentas para trabalhar com essa questão dentro das escolas. Ela é praticada talvez desde que a humanidade existe, porque a humanidade mudou pouco ao longo dos anos. Então, já havia agressão. Mas, depois de um determinado tempo, passou-se a caracterizar melhor as reações, as características e aí deu-se um nome à coisa. Foi feita uma conceituação, foi feita uma caracterização nessas datas marco. Mas a prática em si existe desde que as pessoas interagem. Carmelita trabalha no Centro de Orientação Médico Psicopedagógico de Brasília, no Distrito Federal, onde atende crianças e adolescentes vítimas de bullying. É preciso ficar muito atento, porque o bullying, ele ataca a autoestima da criança, desconstrói o processo de autossuporte, de desenvolvimento do autossuporte. Faz a criança se sentir desamparada, amedrontada. E aí ela vai alimentar essa ideia de que ele é uma vítima perfeita, porque ele se apresenta como frágil, incapaz de se defender. Então, minando a autoestima, o autossuporte, o estrago tem uma consequência muito mais geral ao longo do tempo. O conceito de bullying surgiu na Suécia em 1970, mas ganhou mais destaque anos depois, com a morte de alguns adolescentes na Noruega. Eles teriam se suicidado depois de sofrerem bullying na escola. No Brasil, essa definição só começou a ser trabalhada dentro das escolas em 2003. A academia foi estudar esse fenômeno social e nós chegamos, então, pela academia a uma definição de bullying, depois de cyberbullying. E começamos, então, a preparar as escolas para trabalhar dentro dessa realidade, embora as escolas sempre intermediaram conflitos. Assim como o Lucas, que sofreu bullying na escola e precisou de ajuda, muitas vítimas precisam de acompanhamento para se livrar dos traumas de infância. A psicologia, mesmo antes de se conhecer esse conceito de bullying, atendia vítimas de violência. Crianças e adolescentes e até adultos com perdas psicológicas, graves perdas psicológicas, decorrentes de condutas agressivas contra elas. É a mesma coisa que se faz hoje. Seja décadas atrás, quando não se conhecia o conceito de bullying, seja agora, as intervenções psicológicas continuam sendo no sentido de reparar as perdas. Graças a Deus eu tive um acompanhamento muito bom da minha psicóloga. Então, isso tudo passou. Foi uma coisa assim que... Foi um tempo, 11 anos também, me tratando comigo mesmo. Então, foi uma situação bem complicada, mas que graças a Deus se foi. O STJ defende e protege os animais. No Brasil, casos inusitados envolvendo animais chegam à última instância da justiça. Habeas corpos para chimpanzés, liberdade para tigres de bengala, brigas de galo e também baleias importunadas. As decisões do STJ combatem os maus tratos com animais silvestres, exóticos, raros ou domesticados que têm direito à proteção responsável. Mais que merecer. Todo animal tem o direito de ser bem cuidado. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. A lei chegou a pouco tempo, em 2015, mas foi providencial para que escolas e clubes adotassem medidas contra o bullying. O programa de combate à intimidação sistemática veio para aqueles que, na maioria das vezes, não têm capacidade de se defender. Mesmo assim, a lei divide opiniões no que diz respeito à punição dos agressores. Durante quase um ano, essa menina viveu um verdadeiro tormento na escola onde estudava. Ela conta que foi perseguida e agredida pelos próprios colegas. O motivo era o estrabismo. Um desequilíbrio na função dos músculos oculares que faz com que os olhos não fiquem paralelos na mesma direção. A menina fez a cirurgia de correção, mas nem isso lhe trouxe a paz de volta. Eles me batiam, eles me chamavam de Zaroia, tacaram minha cabeça na volta da base aérea no ônibus, eles sacaram um carrinho na minha testa, eles preencharam meu dedo no banheiro. Por causa dos ataques, a estudante pediu para sair da escola e passou a ter problemas de saúde. O pai conta que uma das últimas vezes que a filha foi agredida, a situação foi desesperadora. A menina chegou em casa com manchas de sangue no corpo. Ela chegou a falar para nós na época que nós não amávamos ela. Porque a gente estava obrigando ela para ir para essa escola classe P, onde ela estava apanhando os coleguinhas. Eu comecei a ter certeza que estava acontecendo alguma coisa errada, quando ela falou para mim que dois meninos dentro de um ônibus, eles tinham saído de um passeio para a base aérea de Brasília, acho que estava ligado ao padrão de ensino da escola, eles pegaram e socaram a cabeça dela no vidro do ônibus. O pai afirma que por várias vezes procurou a direção da escola, mandou recados e nada foi feito. Então eu peguei e mandei em três vias na agenda, notificando a escola, a professora, do que tinha acontecido. Por inúmeras vezes a minha filha estava reclamando daquilo. E que se não estava, que todas as providências que eles estavam tomando, não estava tendo eficácia nenhuma, porque só estava piorando. A escola diz que não houve bullying. E a parte orientadora da escola também diz que não, que não houve. E que simplesmente houve algumas vezes que a minha filha se envolveu em brigas. Só que a minha filha é incapaz de pegar e procurar bater em uma outra criança. O bullying, segundo especialistas, é o tipo de violência que mais cresce no mundo. Uma pesquisa do IBGE mostra que ele é mais comum do que se imagina. Cerca de 30% dos estudantes brasileiros já praticaram. E mais de 20% do total são agressores, com idades que variam entre 13 e 15 anos. Fazer comentários maldosos, chamar alguém por apelido pejorativo, fazer ameaças ou isolar alguém, excluir, são exemplos de bullying. E em muitos casos, podem causar danos irreversíveis. A criança fica introspecta, apresenta uma dificuldade na relação interpessoal com os colegas, do seu convívio, a sua relação com o ambiente escolar. Fica uma criança mais insegura, com medo de arriscar-se, com medo de apresentar-se, de ter autoria diante dos desafios que são propostos para ela. Por isso, coibir a violência dentro da escola é uma ação que precisa existir e ser rápida e imediata. Em 2015, foi criada a Lei 13.185, que instituiu o Programa de Combate à Intimidação Sistemática. A lei fundamenta ações com medidas de conscientização, prevenção e combate ao bullying. O responsável por colocar as ações em prática é o Ministério da Educação, incluindo secretarias estaduais e municipais e qualquer órgão que envolva a educação. Para que essas ações sejam realizadas de forma plena, o projeto prevê ainda a capacitação de profissionais docentes e equipes pedagógicas. Também está previsto que sejam instituídas práticas de conduta e orientação dos pais, familiares e responsáveis para que sejam identificadas possíveis vítimas e agressores. Esses estados, municípios, escolas, clubes recreativos, devem estabelecer programas educacionais que visem a conscientização da sua comunidade da necessidade de superação dessa prática tão absurda. Conscientizar de que tudo tem limite, inclusive brincadeira. Para o secretário, a lei trouxe resultados positivos, que estão sendo transformados em ações efetivas. Nós tivemos uma série de programas, recebemos uma série de informações de escolas que já discutem isso de forma muito efetiva. Então, assim, a sociedade brasileira já estava atenta a esse fato, a esse fenômeno, e eu não tenho dúvidas de que, com a promulgação da lei, as ações de escolas, de clubes recreativos, de secretarias municipais de educação, de secretarias estaduais, essas ações tendem a ter um incremento bem positivo. O enfrentamento do problema vem ajudando em muitos casos. Nós lemos um livro, trabalhamos as características dos personagens ali inseridos, as crianças montam um teatro, depois disso eles criam uma castilha para fazer essa divulgação com os alunos menores de primeiro ao quinto, onde eles vão trazer a consciência do que é o bullying, quando ele acontece e como acontece. O presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal ressalta que as escolas devem estar preparadas para lidar com a questão com a ajuda dos pais. A escola, acredito que você pode dividir em duas ações básicas, a ação preventiva e a ação interventiva. A ação preventiva, você pode dizer que ela está relacionada ao treinamento da equipe, ao treinamento dos professores e todos os auxiliares de ensino, coordenadores, para que eles percebam na conduta das crianças, identificando aquelas que estejam passando por algum tipo de agressão, por algum tipo de comportamento que normalmente a criança demonstra, com a tristeza, com a apatia, com o desinteresse. Toda essa comunidade, uma vez alertada, quando identificar uma criança que está sendo alvo de alguma chacota, alguma brincadeira, essa criança seja acolhida e não apenas aquela que é agredida, mas também o agressor. Porque não só a criança que é agredida, mas principalmente o agressor, em geral, apresenta problemas familiares. Para o presidente da Associação de Pais e Alunos, a legislação ainda tem falhas. Ao nosso ver, ela deveria prever punição, tanto para o agressor, claro, que o agressor em algum momento ele é vítima, mas teria que prever para fazer até com que os possíveis agressores se intimidassem a não fazer a agressão e também ela não prevê nenhuma punição para a instituição que não aderir ao programa. Mesmo assim, para o Ministério da Educação, este não é um ponto fraco. Eu não vejo como isso ser um limite à lei. Ao contrário, eu acho que a lei cria justamente uma ambiência de diálogo e de busca de superação aonde a nossa legislação anterior não alcançava. O STJ defende e protege os animais. No Brasil, casos inusitados envolvendo animais chegam à última instância da justiça. Habeas corpos para chimpanzés, liberdade para tigres de bengala, brigas de galo e também baleias importunadas. As decisões do STJ combatem os maus tratos com animais silvestres, exóticos, raros ou domesticados que têm direito à proteção responsável. Mais que merecer. Todo animal tem o direito de ser bem cuidado. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Novos tempos. Hoje os pais discutem o futuro dos filhos junto com professores e diretores nas escolas. Os métodos implantados nos estabelecimentos de ensino do país têm o objetivo de afastar de uma vez a sombra da ignorância e da violência. Eu fui conhecer algumas dessas práticas de perto. Quando o assunto é bullying, a resposta está na ponta da língua. Você dá apelidos para a pessoa, você xingar ela, bater. A pessoa não gosta e ela fica incomodada com isso, discriminada. Coisa que dá para tirar de letra. Uma pessoa falou que eu tinha quatro olhos só porque eu uso óculos. Não me importei, porque eu sei que eu não tenho quatro olhos. Tanto domínio sobre o assunto não é à toa. Eles fazem parte do projeto Plantando Virtudes, não ao bullying. O objetivo dele é ensinar para a criança a não discriminar, a não bater. Porque não existe uma escola que não acontece o bullying. Ele acontece e a gente tem que estar trabalhando isso aí. A crueldade dentro e fora das escolas vem sendo freada depois que a lei anti-bullying determinou iniciativas de combate e conscientização entre estudantes, diretores e a própria família. Hoje eu vejo que eles têm respeito mais um pelo outro, a amizade, a cooperação também. Estão sim, bem mais conscientes. Eles são muito mais propícios a compreender determinadas situações. Eles já sabem o que é certo e o que é errado. Eles compreendem o bullying como uma atitude realmente ruim para a sociedade. O projeto existe há seis anos. Todos os 350 alunos do primeiro ao quinto ano participam. Patrícia é professora do quinto ano. Ela trabalha na escola há quase 18 anos e diz que depois que o projeto foi criado, o número de casos de bullying diminuiu. A prática realmente diminuiu. Dentro da minha realidade eu percebo isso de uma forma muito clara. Até porque a escola é uma escola inclusiva e onde tem que acontecer muito respeito em relação um ao outro. Zair é professora da Universidade Federal de Tocantins, mas atualmente mora em Brasília e faz parte de um projeto sobre educação inclusiva. A grande questão dos projetos voltados para o bullying hoje nas escolas é que o foco é único na causa e consequência. E na sua origem inicial para de fato promover a inclusão, muitas vezes essas questões são tratadas separadamente. Isso é uma preocupação. Agora, tem que se reconhecer que as escolas estão trabalhando. Isso é um avanço. Em 2010, o Conselho Nacional de Justiça lançou uma cartilha com orientações para pais e professores sobre a prevenção ao bullying. A cartilha mostra as formas de bullying, o critério adotado pelos agressores para escolherem a vítima e as principais razões que levam esses jovens a agredir. Na cartilha são listados os problemas que as vítimas podem enfrentar na escola e ao longo da vida e como os pais e professores podem detectar quando uma criança ou adolescente está sofrendo bullying e como superar o sofrimento. Uma violência que ultrapassa os muros das escolas. Hoje em dia, ninguém precisa sair de casa para sofrer ou praticar esse tipo de agressão. A internet também está sendo usada. É o chamado cyberbullying, criar páginas falsas, comunidades ou perfis sobre a vítima em redes sociais, com publicação de fotos e ofensas na própria página da vítima. O bullying existia, não com esse nome, mas as agressões rotineiras em escola de natureza interpessoal, hoje em dia ela tem uma dimensão muito maior. Não é necessário, precisamente, que uma criança ou que um adolescente esteja em contato físico com o outro para realizar uma agressão. Ele pode, distante, por meio dos meios de comunicação, das redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, etc., entre outros, mesmo e-mail, ele pode realizar uma agressão de natureza psicológica e pode infringir ao outro, mesmo distante, um sofrimento que prejudique essa pessoa na condição da sua vida, uma criança ou adolescente, principalmente. Entre as principais formas de cyberbullying estão a calúnia, difamação, injúria, ameaça, constrangimento ilegal, falsa identidade e a perturbação da tranquilidade. Para especialistas, o segredo está na inclusão e no respeito às diferenças. Esta geração precisa trabalhar esse valor, incorporar esse valor, reconhecer que a diferença não é um defeito, é uma característica importante e eu posso aprender muito com a diferença do... Discutir bullying na escola é dizer onde está o limite da brincadeira e como é essa agressão. Então, nós somos uma sociedade de leis e precisamos que isso seja normatizado. Por quê? Porque há pessoas que só entenderão desta forma. E parece que esses alunos aprenderam a lição. Se eu desrespeito ele, ele também tem o direito de me desrespeitar. E o que você não quer para você, você também não faz para o outro. Se ele é baixinho, você não pode chamar ele de baixinho, você tem que respeitar ele. Se ele é muito alto, também tem que respeitar. E se ele é magro, gordo, não importa, ele tem que ser seu amigo de qualquer jeito. Antes e depois da lei, aqui você acompanha os direitos e deveres do cidadão, os passos da justiça e as decisões que mudaram histórias de vida. Nós temos um encontro marcado na próxima semana com mais uma lei que faz a diferença na vida dos brasileiros. E você pode participar. Mande uma sugestão para antes e depois da lei, arroba stj.jus.br. E não se esqueça, a sua participação é muito importante para nós. Eu fico por aqui, obrigada pela companhia e eu espero você no próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho